E na luta de combate ao câncer, muita gente não conhece os direitos que tem. Apesar do crescimento do número de pessoas diagnosticadas com a doença, a falta de informação faz com que muitos fiquem sem receber benefícios garantidos por lei. Seu Nivaldo está vivendo um momento delicado. Ele recebeu há poucas semanas um diagnóstico de câncer no intestino. Agora está começando um tratamento para vencer a doença. Mas antes, enfrentou outro desafio, receber todos os benefícios a que tem direito. Peguei o atestado com o médico, o laudo do médico, e já fui atrás do meu direito. Inclusive o primeiro que eu fui foi o PIS. Todos os anos, cerca de 500 mil novos casos de câncer são diagnosticados no país. Mas muitos desses pacientes não sabem que possuem direitos garantidos por lei. Entre os benefícios estão o saque do FGTS e do PIS-PASEP, o auxílio doença para quem contribuiu com a Previdência Social, a isenção de pagamento do Imposto de Renda, do IPI, ICMS e IPVA, além de descontos na conta de luz e a possibilidade de quitação de imóvel no caso de financiamentos. Não são poucos os casos em que os pacientes têm os benefícios negados pelo Estado. Os órgãos de defesa do consumidor consideram essa prática ilegal, abusiva. Por isso, para fazer valer as leis, o jeito é procurar a justiça. Infelizmente isso é normal. O Estado ou mesmo a Prefeitura, como costumeiramente, nega o fornecimento desse medicamento. E mais uma vez, cidadão obrigado a se fazer socorrer pela justiça, através de um advogado, para poder obter esse direito. Procurar os seus direitos. Tem que procurar seus direitos sempre, não conseguindo esse direito, usufruindo esse direito, a solução é procurar a justiça através ou da Defensoria Pública ou de um advogado. Para o seu Nivaldo, os benefícios vieram na hora certa. É uma doença que tem muito custo, né? Tanto é que a gente tem que viajar para a cidade fora, que eu estou indo para Jalos fazer o tratamento, então esse dinheiro já é um dinheiro que ajuda no tratamento. A gente tem muito gasto, já começa o gasto, né?